Fala pessoal, bom dia, estamos aqui na tenda dos Centuriões da Paz e vou mostrar aqui esse espaço para você, é o espaço onde o pirata é convidado e fica, vamos embora, vamos embora aqui na tenda Fala Gaúcho, dá um oi aqui Gaúcho, dá um oi aí, esse aí é o churrasqueiro viu, esse aí, vamos embora, aqui ó, integrante do Centurião, show, vamos embora Esse aqui é uma galera que vem de São Paulo aqui ó, os búfalos aí ó, motoclube grande aí, e aí meu brother, esse aqui é o irmão, tem clube? Tem não né, ainda não, ainda não, quem sabe aí né, dona Sônia, olha, aqui é do Goiás, show de bola, Maranhão né, Maranhão Oi? Anjos da Ilha, isso, lá de São Luís, aqui ó, o vice-presidente dos Centuriões, o filho da esposa do vice-presidente dos Centuriões Aí vocês entendam aí viu, Gisele, vamos embora aqui ó, esse aqui é o espaço aqui, lá, pessoal dá um oi aí, essa aqui é a neta dona Sônia Essa aqui passou, e esse aqui é o espaço aqui ó, olha o pessoal aqui ó, vamos embora, vamos lá mostrar Aqui pessoal, é o espaço do acampamento que fica aqui ó, show de bola, esse espaço, onde o pessoal do Brasil todo aqui coloca a barraca, o pessoal dos convidados Aqui é o banheiro aqui, na tenda dos Centuriões, aqui é minha barraquinha, e ó, só eu mesmo Aqui dois aqui, integrantes aqui, diretamente de Caruaru, Pernambuco, a terra das lendas Vamos embora E aqui pessoal, para mostrar a vocês, aqui logo no, na primeira semana fica lotado, não cabe uma barraca aqui Não cabe uma barraca Ali o pessoal lava a roupa e bota aqui no varal, e ali é o banheiro de tomar banho Então, muito bem organizado aqui, e aqui já é outra, outra espaço aqui né, Legião do Planalto Também são parceiros nossos aqui ó, então para vocês verem aqui, esse é o espaço que eu fico na tenda dos Centuriões E vamos mostrar a cozinha E aqui pessoal, vou estar mostrando, é a parte da cozinha aqui ó, essa aqui são as chefes de cozinha aqui ó Aí, essa aqui é a dona Sônia aqui, é a que é para a Karina, ela pediu para filmar Tá vendo, o espaço é muito privilegiado, dona Sônia, manda um oi para a Karina aí Oi Karina, São Carlos tá aqui, pesando o tempo todo, você não imagina, tá com o joelho que nem o Carlos Tá vendo, homem perfeito feito eu, é difícil, é raro, só o Hélito, só o Hélito Eita, show de bola É, com certeza, vamos embora, é Beijo meu amor, senti sua falta, um grande abraço para vocês Pronto, e aqui eu tô mostrando todo o espaço de Centuriões aqui, para deixar registrado E ó, show de bola, viu E aqui, a cozinha, valeu pessoal Tá tendo aqui agora um coletamento aqui ó Vamos embora aqui, a tenda de Centuriões Não, tá tranquilo, viu, Maná, pô, viu, perda, cara E aí, aí, aí Não, não, vai, vai, vai Não, não, vai, vai Não, não, não Um coletamento aqui no Centuriões Vou passar aqui agora para a nossa presidente Sônia Goal, hein, goal Goal, goal Goal O meu vice-presidente, né, que é o doce, que tá aqui ao meu lado, que me dá força e tudo Até quando eu trouxe ela, né, ele dá uma chamadinha aí, né Como todos, como todos Eu vou arrepentir, eu agradeço a presença de cada um de vocês Agradeço a cada Estado que está aqui, tá Não, 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 não vou citar não a gente, que tá aqui, né, mas agradeço muito, né, A Deus do Pai, que é o Dizouço, o Dizouca, né, que é a Nossa Senhora E a gente sempre tá ali, cumprindo esse espaço, por quanto, né, que todos vocês estão aqui E vão retornar para casa em paz, tá Hoje nós vamos ter a honra muito grande pra todos os centuriões fizemos um convite a um casal que já tinha anos anterior a gente estava conosco aqui veio o que o Juan trouxe e a gente ficou feliz com eles no ano passado voltaram novamente e mostraram amigos, irmãos colaboradores aquela moça que chegou tímida, que não fazia nada hoje ela fazia tudo hoje ela ajuda, hoje ela vai pra cozinha tá? ali, tá chefe ia até roubar minha filha não, fala essas coisas agora você insumir a menina também já sabe quais foi também foi uma pessoa maravilhosa até o ano passado como esse ano a gente viu eu vim falar o sobrenome dele mal o que? é olha o cabelo é isso aí é gaúcho, é gaúcho é gaúcho eu fiz esse convite com todo carinho quando eu convido uma pessoa eu observo seus atos 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 eu convidei primeiro porque ele vem de uma raiz boa esse casal e o que bom é Jesus E por que o Genês Piafone tem de todos os oracinhos, de todos os carismos. E aqueles estão. Esse casal hoje que vai ser coletado, vem dos centuriões. Eles já foram apontados. Eles representam os centuriões do Piauí, do Nordeste. Aí eles têm toda autonomia, se não vai ver do Nordeste já, mas eles estão falando. Eles têm toda autonomia de falar em um outro lado. Aí eu quero passar por eles, para o padrinho dele, que é o Pacamão. Primeiro, mais uma vez, agradecer a Sônia pela recepção. Agradecer aos centuriões assim. Quando a gente fala Sônia, eu estava falando dos centuriões em geral. Desde o Carlinhos que eu trouxe para cá, pela primeira vez em 2016. Assim, a gente foi muito bem acolhido. Assim, a gente não... Tanto é que a gente fala assim. Se comparem com a Brasília. Ah, vamos nos ajudar. Vamos até os cinco estudos. Deixa eu tentar estar aqui com vocês aqui. Que a gente se senta lá. Que a gente se sente abraçado. A gente sempre se interessa. A gente se liberdade. A gente fica muito feliz pelo Emerson. Porque o Emerson também está sendo coletado. E assim, eu tenho certeza, Sônia, que o Centurão será muito bem representado. No ano de quando o senhor estiver. Que ele sabe respeitar e sabe o poder de que ele vai usar. Maravilha, senhor. Obrigado. Obrigado. E de volta também, de volta. Não parece ser um piado. Então, é com muita honra que eu passo esse convite para a madrinha dela, Elza. Elza, Elza. Aplausos 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 As mulheres aqui a gente ia se desejando um pátio. Aplausos Sounds A gente não vai discursar porque o pagano já discursou Mas assim, os contribuiões estão muito bem representados no Pial Rio e onde passaram são desde o Brasil Ralita e Emerson são amigos nossos há muito tempo E a gente assim foi mais um presente que o motociclismo nos trouxe essa amizade Minha caga gatinha Fala pessoal, boa noite Passando pra avisar que hoje Na tenda dos seturiões da paz Vai ter a motomissa Uma missa aqui na tenda Show de bola Os sacerdotais aqui Tá muito bem organizado aqui Lá tá os coroinhas O altar tá montado E estamos aqui Pra poder Fazer o registro desse Motomissa aqui na tenda Dos seturiões da paz Começando aqui O padre vem trazendo Dona Sônia aqui Tá vindo aqui E agora vai entrar Viva Nossa Senhora Agora tá nas intenções Também pela organizadora do capital Juliana Jacinto Família Pelos falecidos Maria de Lourdes Luiz Roberto Liliane Fernandes de Oliveira Hoje é dia de celebração Vamos cantar Aleluia Aleluia Hoje é dia de festa O céu inteiro está Orando por nós E agora vai entrar no mundo Ainda que você já está O céu inteiro está O céu inteiro está E agora vai entrar no mundo No mundo está O céu inteiro está E agora vai entrar no mundo Me dizia de que vale a onda eu pensar em deixar o meu Senhor. Me lembrarei que ao fim de tudo só Ele é o Senhor. Me dizia de que vale a onda eu pensar em deixar o meu Senhor. Eu posso o ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus e siga a nós sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Viva a Jesus Cristo. Vocês trouxeram aqui os coletes, né? Eu fiquei imaginando que o colete protege vocês também, né? É um sinal de que vocês fazem parte de um motoclube, é um sinal que identifica vocês, mas é também uma proteção, né? Vocês quando colocam colete, certamente vocês rezam para fazer uma boa viagem, né? Então vamos pedir que Deus abençoe esses coletes, que Deus abençoe todos os motoclubes que estão aqui, também aqueles que não estão na missa, mas que nós estamos rezando por todos eles, para que possam fazer também uma boa viagem de retorno às suas cidades, aos seus locais, né? Então vamos pedir que Deus abençoe os coletes, abençoe os motociclistas e as motociclistas. Vou pedir depois que o Padre Cristiano joga um pouquinho de água. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, esses coletes colocados aqui diante do vosso altar. Abençoai os vossos filhos e filhas motociclistas. Abençoai a família de cada um deles. Defendei-os de todo perigo, de todo acidente, de todo mal. Por vossa bondade, Senhor, derramai a vossa bênção sobre esses coletes e sobre os motociclistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Do mesmo modo que na ceia, Jesus tomou fale-se em suas mãos. Deus, deu graças novamente e odeio a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Oh, vida de minha alma, presença, paz profunda, inibalável comunhão. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Fazei este sonho meu e da ideia. Obrigado também, quero agradecer ao Padre Geraldo, ao Padre Cristiano, por ter se disponibilizado e entrar neste mundo que eles dois não conheciam. E eles, acho que não estão muito decepcionados não, né? Agradecer também a minha amiga aqui, a Sueli e a Angélica, que vêm, que todo ano estão aqui conosco. Agradecer a minha amiga aqui, que pela primeira vez está conosco. Agradecer a todos os meninos aqui que participaram. A todos vocês da banda. Eu não tenho palavras para agradecer a disponibilidade que vocês estão de todo o coração. E agradecer a todos que aqui estão. Vocês não vieram por um acaso. Vocês foram trazidos pela mão divina de Deus aqui. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. E agradecer a minha comadre Adélice, que realizou, que me ajuda a realizar esse sonho. Que já vem há algum tempo, a gente faz a motomissa na igreja. E um dia eu perguntei, que por que a gente não faz a motomissa no Moto Capital? Por que? E ela disse, vamos fazer sim. E colaborou comigo. E está ao meu lado. Ela enfrenta tudo para me ajudar. Vai atrás, padre, ajuda, fala com os meninos. E também quero agradecer a Juliana, que é a coordenadora desse evento. Obrigado, Juliana. Onde você estiver, a gente rezou por você e pela sua família. Por você ter abrido as portas para a gente fazer isso aqui. Ela facilitou tudo para a gente. Então, obrigado a todos mesmo, gente. Só Deus para pagar a presença de todos vocês. Peço a Deus muito e a Nossa Senhora. Que conduza todos a seus lares no domingo. Que cheguem em paz. Que voltem novamente o ano que vem em paz. E aqueles que aqui estão, que moram aqui também, voltem. Mas tem duas pessoas que estão comigo também, né, Deris? Desde o primeiro. Adivinha quem é? O Ricardo mais a Mônica. Esse casal maravilhoso. Que conduz o padre. Todos os anos. Tá? E esse ano contamos com mais uma pessoa que se disponibilizou. O Elias. Cadê você, Elias? Se colocou à nossa disposição. Que tão isso tudo, gente? Pra mim, é obra de Deus. É o amor de Maria. Falaram que não tinha como a gente ir até lá. Buscar os padres e ir e voltar. Porque tava muito cheio. E não gastamos nada. Pouco tempo. Tudo se abriu. Tudo chegamos lá com rapidez e voltamos. Eu só coloco isso nas mãos de Deus. Nas mãos de Jesus e o seu filho misericordioso. Que nos dá misericórdia pra nós louvar a Deus. Todos os momentos. E a Maria que sempre abre as portas para o filho. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Maria. Com uma boa noite. Por estarem na minha casa. Na nossa casa. Que se transforma. A casa de Deus. Neste momento. Como o padre falou. Obrigado. É seu, né? E colocar sempre nas mãos dele. Todos vocês. Que estão aqui nesse momento. Que coloquem sempre nas estradas. Em todos os caminhos que vocês forem. O amor de Deus. Aonde estamos. Como diz São Leonardo Murialdo. Estamos nas mãos de Deus. Estamos em boas mãos. Repitam isso todos os dias da vida de vocês. E coloquem sempre. O amor pelo próximo. O amor a Deus. O amor ao próximo. Quero agradecer continuamente. A todos os motoclubes aqui representados. Aos motogrupos representados. Aqueles que não tem colete. Que andam sozinhos. Rezem também por eles. Porque todos nós somos irmãos. E nessa irmandade. Eu quero agradecer também. A todos da paróquia São Paulo Apóstolo. Que estão aqui. Eu não vou nomear. Porque são muitos. E a gente sabe o coração de cada um. Aos padres. As irmãs. Aos do cerimonial. Coroinha. Margarete da liturgia. A banda Voz Eterna. Que olha. Que coração maravilhoso desses meninos. Acompanhe. Acompanhem ele. Eu faço a divulgação no Instagram. Mas acompanhem esses meninos da banda Voz Eterna. Que eles são conhecidos internacionalmente. Agradecer a Juliana Jacinto. Junto com o Pedro. E toda a família. E pessoas da produção. Que estão aqui também. Muito bem representados. Eu quero agradecer a todos vocês. Amigos aqui. Irmãos. Continuem na fé. No amor de Deus. E muito obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Padroeira da nossa Arquidiocese. De São Paulo Apóstolo. De São Leonardo Murialdo, fundador da nossa família religiosa. E de todos os santos e santas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva a nossa comunidade e igreja. Viva. Viva a Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva a Jesus Cristo. Viva. Uma boa noite a todos. Fiquemos em paz. E que o Senhor e Maria sempre nos acompanhem. Graças a Deus. O Senhor é rei. O Senhor é meu páscoa e rei. O Senhor é meu páscoa e rei. Oi, Karina. Não veio, né? Levou falta, né? É, Fernando do Legião. O Planalto. Cara, me tem um maridão aqui sentindo a falta. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. A Mota Missa foi maravilhosa. Muito perfeita. Só faltou você. Deus abençoe. Deus abençoe. Estamos juntos sempre. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho a dizer. É um sentimento. Estou indo pra casa leve e abençoado. Amém. Graças a Deus. Amém. E é assim, triste por pessoas feito você que você tá acompanhando a gente. Irmãos aqui, vizinhos aqui do lado. Isso é uma bênção. É a saudade que dá. É encontrar os amigos nesse evento aqui que não tem a palavra. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, um abraço. Valeu. 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 Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão.